Aí, é o baile dos vigaristas Ai que delícia, ai que delícia O bote aqui da alta gosta de matar O LKS vai te comer logo depois de trocadinho O LKS só lança as curas, tá? É DJ moleque bom, é DJ moleque bom Ele tem experiência Esculacha concorrência Esculacha concorrência Esculacha concorrência Esculacha concorrência Abre a perna que eu tô chegando Abre a perna que eu tô chegando Quem ele tá cheguei Abre a perna que eu tô chegando Abre a perna que eu tô chegando Quem ele tá cheguei Abre a perna que eu tô chegando A da ferna uma grita chegou A da ferna que eu tô chegando Quem é isso? Cheguei! É DJ moleque, pala É DJ moleque, pala Ele tem experiência Colacha a concorrência Colacha a concorrência Abre a perna que eu tô chegando O Magui tá chegando Quem é isso? Cheguei!! Está fechando aqui o querão Está fechando aqui Está fechando A S K S vai te correr logo depois de trocadinho Ele parece só lança as curas, tá?